E aí, olha assim! Tem sorte, pode não! Ah, então tá bom! Meu tio Charles aqui me alcançado, agora vai contar uma historinha pra vocês! Bom, os senhores também tem que falar para a área! É claro! Então pessoal, quem é que vai dar certo essa história com o meu irminho? Eu não acho que tá errado! Ai, é tão legal! Olha, olha, olha. Você já quis dizer que não tá a ver, tudo certo? Do seu! Eeeeei! Eeeeee! Não bagunça, que é forte! Por que você tá jogando com o carro aqui? Porque ele tá pedindo... Ai, não! Tá tão bonitinho! Não sei, pedindo! Ai, eu! Tá a ver! Eu tô pedindo! Tá a ver, eu tô pedindo! Então, eu vou contar mais loirinhas pra você que tá pedindo... Pois é, que estão, vim, para! Vai! Eu já adoro, hein! É uma princesa, eu menino, uma princesa... Uma princesa que morava na sua floresta, que chegou com um milhão de pesadinhos. Só a coisa que saia com ela é um pouco poluíta de seus passos e de plantas. Pois qualquer princesa tinha uma irmã, a bruxa. Ela já chegou a ser uma princesa bonitinha aqui mesmo, velhinha. Ela só ficou assim porque ela voltou a construir o planeta, ela voltou a construir a floresta. Ela estava ali em todos os lugares. Quando a irmã vai ser esse dia, a bruxa que ela lançou, pedou-se um milhão de pesadinhos. Quando ela casar com ela, ela deve ter que mandar uma cerveja para a polícia. Não! 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 Então gente, eles pegaram o bruxeto, vocês querem ajudar com a bruxeta? Socorro! Ah, eu acho que vocês não querem não, então vamos com o chatinho! Querem? Querem? Querem! Querem? Querem? Querem! Certo, ela, se vocês tiverem todos esses lixos e colocarem no lugar certo, mas é só para o tio explicar a loja. A tia, a tia, a minha irmã, a minha irmã... Então, gente, é o seguinte, se você colocar cada caixinha certo é o lix, esse daqui é de plástico, certo? O que a gente coloca aqui? Não, o exemplo. O que a gente coloca? Garrafa! 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 Esse é o papel de bala, esse é o papel de caderno, esse é o papel de caderno, esse é o papel de caderno, esse é o papel de caderno. O papel de caderno é o papel de caderno, esse é o papel de caderno. Não, o papel de caderno, esse é o papel de caderno. Tá, mas o papel de caderno é o papel de caderno. O papel de caderno é? Três, nove, quatro, nove, seis, dois, um... Acabou! 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 Não perdeu! Será que vocês conseguiram essa palavra? Sim! 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 Acho que nem, hein? Agora você vai corrigir! Não perdeu! Não perdeu! Não perdeu! Vivo! Vivo! Acho que é lindo! Vivo! O que que está fazendo o papel ali? Poxa, eu quero sair daqui! Olha que fácil! Se vocês quiserem, nunca se colocar isso daqui, eu posso... Aqui, eu acho que é... Não! 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 Como é? E onde coloca isso daqui? Não! 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 Eu acho que é lindo! Não! Não! É mesmo! É mesmo! É sim! É legal! É sim! Vamos ver isso daqui da série! É sim! 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 E agora? Como eu vou fazer isso daqui? É sim! Olha! Eu vou dar uma chance pra vocês! Mas pra ela sair, vocês tem que gritar bem alto o som da princesa! Eu acho que vocês não conseguem! Tudo bem! Eu também, eu sou josé! Eu também, eu sou josé! Um! Carte! Carte! Vos! Estas minhas! Sou da Vincenna! Sou da Vincenna! Colegas, vamos fazer uma roda e acordar! Vamos lá, tá bom! Vamos na maninha! Um, dois, três! Minha colega tá perdida aqui, gente! Oi, tudo bem? Vamos lá, agora tem pra todo mundo no chão, que a minha irmãzinha bruxa vai ficar no chão! Todo mundo aqui já tem coisa de batata quente? Batata quente! Novinho! Alguém já viu a batata quente? Nossa! Minha lantinha vai explicar pra vocês! Então, a nossa batata quente, ela é diferente, porque a gente usa um objeto que pode ser reciclado. Então a gente vai pegar, vai... um objeto que tem que pegar as batatinhas e vai fazer um pouquinho de outra. E quem parar, quem guimar a batata quente, vai ter que levantar e jogar no lugar certo, ok? Todo mundo tá perguntinha! Sim! Quero ouvir! Aaaaah! 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 Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho.